E aí Dando continuidade aí ao vídeo pra vocês aqui na empresa mal assombrada É galera antes de começar o vídeo se inscreve, deixa like, comenta aí bastante tá Dar essa força aí pra nós, fazer a segunda aí, a filmagem de noite aí pra vocês aqui na empresa, essa é a terceira né, no caso, terceira filmagem aí, a noite Galera, escutou uns bacos aqui Oi Tem alguém aí Oi Tamo gravando pra Youtube Rapaz, você as entidades Vai descer aqui Descer aí Simplicado Tá só aí Um pano branco ali Deixa pra lá Não dá pra eu não tiver Deixa pra eu encontrar mais gente, na moral O que é 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 é que 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 é cheia à a gente que esfria discovered essa é bem com os outros que aqui cada vez que passa tá ficando mais perigoso o local as entidades aqui também tá bastante agressivo é uma galera a altura aqui ó ai meu Deus a carreira foi grande não esperava pela aqueles bacos ali não bem pertinho da gente só foi eu perguntar se tinha alguma entidade se revelou na hora só não deu para a gente ver ó galera é noite de lua isso aqui tá aparecendo um umas crianças aqui agora uma menina como vocês viram aí tem um sapato de criança ali de menina a gente tá voltando aqui para descer é difícil galera oi e oi e a uma alguma coisa seguinte galera galera vai ser recebido aí eu vou ser recebido eu tô apavorado aqui e quem gostou deixa lá que comenta aí bastante e até o próximo vídeo galera vou filmando até o carro, que às vezes acontece um bocado de coisa, que a gente não captura mas hoje eu vou filmando até o carro ali e tá acontecendo bastante coisa porém a gente não viu nada, né, de volta assim essas coisas, mas caiu um negócio lá dentro deram um bacalhinho uma lata, e a gente tá saindo fora e aí